Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Tranquilo pai, vamos que vamos, cara ou coroa menino Volk? Cara pai Então Volk, você escolhe guerreiro, dê o cara Alves começa Alves vs Volk, Alves começa, sorte a nós, boa sorte meninos Eu quero ver, eu quero ver Alves começa e já vai mandando a punchline Eu faço essa emoção chegar a quem já está online Por isso que eu não perco sempre a minha intuição Faço rap por amor, pois isso aqui não é ficção Isso aqui não é ficção, não é um filme Eu vou falando agora, o Volk improvisa Tá ligado que eu suo minha camisa E hoje eu te mato e a tua mente aterriza Quem me mata você não é homem Alves é pesado igual família Corleone É das antigas mesmo, mas você nunca assiste Pois cê não tem cultura, então agora já desiste Não desisto, olha como a gente vai Eu sou pesado também, mas é tipo Family Guy É o desenho, meu mano agora Então eu te corto, eu vou mostrando aqui Que esse cara eu não suporto Igual Family Guy, mas você não é Big Eu sou mais pesado do que Notorious Big Sabe né meu mano, que agora é o ataque Mais pesado que o feat do Easy I com o Tupac Tá ligado eu falo pra tu, é Tupac Mas agora tu mandou versus 2 Então deixa eu te falar, agora falou de Big Mas o peso com o Volk é só na caneta Bic Quatro cara agora eu brinco Eu mando versus 2, 3, 4 Se quiser mando 5 Olha molequinho, então minha rima cê repara Posso enfrentar 5, me chame de Madara De Madara mano, minha rima te enterra E com certeza tu já sabe quem perdeu a guerra Essa aqui é a verdade, agora eu não fico puto Eu te mato agora com Rasenga do Naruto E Rasenga do Naruto Caraca família, trocação do começo ao fim Alves começou, Volk respondeu A votação está no seu chat Quando eu falo que a votação está no seu chat Vai aparecer aí uma janelinha igual essa Que tá aparecendo aqui embaixo E você tem que clicar na pessoa Que você achou que foi melhor Se não tiver aparecendo Atualiza seu aplicativo Ou site Que vai aparecer Fechou? E tá disputado hein galera Que que é isso? Tem 1x0 Volk Parabéns Volk Nada está perdido Alves Você começa Volk Vai que vai O que volta Tá ligado esse cara hoje Vai dançar igual o empolho Falou de Madara Mas aqui na batalha Sou eu que tô de olho Tô de olho agora Meu mano Enquanto eu vou fazendo essa levada E o Alves não tá perdendo agora Só tá rima decorada Que rima decorada Na batalha agora você deu falha Você falou que o Madara perdeu a guerra Nem quem perde a luta Nem sempre perde a batalha Olha como você vacila Mano na moral Você não tá fazendo Sabe o que está ali que agora eu quero Sigo na batalha só desenvolvendo Tá desenvolvendo Eu não tô fazendo Agora Alves entenda Tu tá rimando igual gado Por isso eu vou te mandar pra fazenda Essa é a verdade meu mano Tá ligado Eu vou falar na moral E tu já sabe que o Volk Que vence essa guerra no final Você não vence a guerra no final Na verdade você tá em decadência Eu tô rimando igual gago Tranquilo Te ganho com minha deficiência Só pra você aprender A respeitar os outros Porque você é moleque Você não entendeu que Todo mundo cabe Quando tá dentro do rap Dentro do rap Eu falo na improvisação Eu tenho noção Que é conexão Hip hop também Representa união Essa é a verdade Mas agora deixa Eu te explicar aqui na moral Na BDA com certeza Não vai ter cota Pra tu ir pra final Não tem que ter cota Porque cota É uma coisa que é racial Pelo visto você não entende a rua Por isso só ganhou a batalha digital Quando você for pra rua Aí você vai entender a verdade Sabe o que te falta aqui na batalha? Rima, flor, conteúdo e maturidade Então eu vou te mostrar Que agora tu não foi coerente Quando a gente for pra rua E batalhar com certeza Eu bato de frente Essa é a verdade O voo que chega agora Pra desenvolver Também tem vaga Pra quem tem deficiência Idiota É vaga chamada Para APCD Nossa Olha o que ele fala Olha que muleque Que é falastrão Falou mal De quem tinha deficiência Agora diz que pode Que contradição Olha como que eu te enrolo Você é fraco No seu argumento Parece que você usa a rima Só quando quer Expressar teu talento Que batalha meus amigos Pausa o beat DJ Valeu Voo que atacou Alves respondeu Tá na tela Tá na tela É só você clicar no MC Que você achou que desenrolou Daquela forma Fala comigo Mas é isso aí Alves meu amigo Levou pro terceiro E vai ter mais trocação Segura o rojão galera Que lá vem bomba E aí Fala comigo Que é cara ou coroa Volk Fala Eu escolhi no primeiro pai Então você escolhe Alves Pode ser cara mano Firmeza Deu coroa Bob Volk Escolhe Deu coroa Alves começa Beleza Tudo no seu nome Menino Alves Sorta nós Ele disse que tá online Mas agora já desiste Pois ele não encaixa no beat Veja como o Alves Chega aí Já dá palpite Você é de Porto Alegre Mas teu rapper Rap triste Rap triste Eu não me engano E agora esse cara Tá passando pano É verdade Deixa eu explicar Eu sou de Porto Alegre Mas quando o Porto Ouve minha rima Ele vai se alegrar Se vai se alegrar Você é horrível Traz logo o canto E quero MC Do meu nível Infelizmente Você não tá representando Parece que teu povo Agora já tá chorando Não tá chorando Deixa eu falar no improviso Quando eu rimo Causa sorriso Deixa eu falar E eu rimo até amanhã Do teu nível Mas o Alves Tu não tá no Damassaclan Eu não tenho que tá no Damassaclan Você se enruga Você rimando parece uma tartaruga Depois disse aí que meu flow que era lento Mas diferente do seu Eu trago verso com argumento Um argumento mano Então não finja Se eu sou tartaruga Eu vou ser tartaruga ninja Mas do freestyle Eu sou rato E vou dizer Tartaruga ninja Eu até o mestre splinter É mestre splinter E a sua rima é véia Sou tartaruga ninja Tua cabeça pra plateia Olha como Alves É cultura bang bang O que cês querem ver? Sangue Eles querem ver sangue Por isso que agora O Volk faz verso com jeito Com certeza eles vão ver sangue Depois que eu tirar De todas as plantlines Bem no teu peito É verdade Parabéns aos dois MC Certo Satisfação máxima galera Valeu Volk Valeu mano Valeu demais Satisfação demais Satisfação demais Toda minha mano Tamo junto É isso Jeix Se inscreveu por dois meses Com o Prime Luizinho 0101 Acabou de se inscrever com o Prime Rodrigues 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 Gui Se inscreveu com o Prime Darlison Batista Muito obrigado a todos vocês Mano E o Ledrake Mais uma vez Mandou dois bits Aí velho Galera 58 subs Hoje Já passamos aí Da meta de 50 A nossa nova meta agora É 70 subs Galera Obrigado mesmo Cês são foda E pô O sonho Deu tudo certo Eu postei um print lá Do Discord Da aldeia Tá ligado Que foda Que foda Que foda mano A BDA Digital É a nova competição Da batalha da aldeia Já tá na sua terceira temporada MCs de qualquer lugar do Brasil Tem a chance de batalhar E o campeão ganha a vaga Pra batalhar aqui com os monstros Então gente O Volk é a prova viva mano De que qualquer MC Pode batalhar mano E pode chegar Bater de frente com o MC do Nacional Véio Cê tá vendo isso? E mano Parabéns Volk Você batalhou demais hoje Irmão Mas infelizmente aí O Alves Entrou no seu caminho E levou a vaga aí Vai pra final Certo velho? Tranquilo Mas cara Você com certeza Orgulhou muito as pessoas Que estão assistindo Os caras aí Que estão do seu lado Sua família Seus amigos Certo guerreiro? Parabéns mesmo velho Posso falar mais um pouquinho aqui Bob? Tranquilo? Pode, pode Claro Falar pra rapaziada aí Que tá assistindo Que sei lá Que quer começar alguma coisa assim Aproveita esse momento aí No Discord Que é Digamos Não tem a pressão da rua Alguma coisa assim ainda né Mais fácil pra começar Sempre Sempre bom E também Se eu Se der aí Divulgar meu Instagram Falar Dar um salve pra batalha Que eu batalho lá no Discord Também É isso aí pô Dar um salve aí Um salve pra Pra conexão hip hop Que é a batalha lá Que é o servidor que eu batalho Pra Bdeon também Batalha X Online E meu Instagram lá Arroba Bernardo Volk Se quiserem seguir também Mais além Vou lançar algumas coisas lá Boa Isso aí gente Bernardo Volk Mano Parabéns Guerreiro Tamo junto Pouco tempo Mina eu te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Com você eu sinto Tudo leve Tá Junto a gente sempre Tá em hobby Tá Mina eu te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Com você eu sinto Tudo leve Tá